Gente, dando sequência aos sorteios desta noite, vamos iniciar o sorteio da Dupla Sena. Estamos aqui ao vivo no YouTube, no Facebook da Caixa, também da RedeTV, para o sorteio da Dupla Sena. O prêmio está acumulado. E aí, será que esse prêmio sai hoje? Estamos na torcida. Vamos conferir tudo o que vai rolar nesse sorteio da Dupla Sena. O concurso 2018, com o prêmio estimado de 1 milhão e 100 mil reais. Vamos entender como vai funcionar o sorteio da Dupla Sena. O suporte do Globo número 4 está abastecido com 50 bolas, numeradas de 01 a 50. Será realizado o primeiro sorteio e, após sua finalização, o Globo será recarregado para a realização do segundo sorteio da Dupla Sena. Para conferir e validar todos os procedimentos, estão aqui nossas auditoras populares, Jerusa Mariano e Ana de Omedece. Lembrando que este é o concurso de número 2018 da Dupla Sena, com o prêmio estimado de 1 milhão e 100 mil reais. Na Dupla Sena, são realizados dois sorteios. Serão sorteados seis números em cada um dos sorteios. Se acertar três, quatro, cinco ou seis números em cada um dos sorteios, ganha prêmios. Então, confira a sua aposta até o final. Vamos lá? Tudo pronto? Bolas posicionadas? Você com aposta e caneta em mãos, marcando tudo, valendo! Globo carregado, embaralhando! 50 bolas liberadas de 01 a 50. Já começou o primeiro sorteio da Dupla Sena e o primeiro número sorteado, bola marrom número 14. Marrom 14. Boa sorte para você! O Globo girando, você chamando a sorte, chegando bola branca número 50. Branca 50. Na Dupla Sena, você ganha acertando três, quatro, cinco ou seis números em cada um dos sorteios. Bola laranja, número 49. Laranja, 49. Mais um número na tela, bola laranja, número 19. Laranja, 19. Fique atento. Bola verde, número 03. Verde, 03. Vem aí o sexto e último número do primeiro sorteio da Dupla Sena. Bola verde, número 33. Verde, 33. Vamos conferir os números sorteados no primeiro sorteio da Dupla Sena, concurso 2018. 14, 50, 49, 19, 03 e 33. As senhoras confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Conforme explicamos, na Dupla Sena, são realizados dois sorteios. Agora, para o segundo sorteio, o Globo será reabastecido, convido o Alexandre, nosso colega da Caixa, e a nossa garota da sorte, a Letícia, para que recolham as bolas sorteadas no Globo 4 e as coloque no suporte acima do mesmo Globo para o segundo sorteio da Dupla Sena, que possui o mesmo universo de números do primeiro sorteio. Ou seja, 50 bolas numeradas de 0 a 50. E logo na sequência da Dupla Sena, tem Quina e Timimania. Lembramos que este procedimento também está sendo acompanhado pelas nossas auditoras populares, Jerusa Mariano e Ana de Omedece. Dupla Sena, modalidade das Loterias Caixa, com três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, os sorteios ocorrem sempre às 8 da noite, horário de Brasília. As bolas já posicionadas no suporte acima do Globo número 4, você ainda tem mais uma chance de ganhar na Dupla Sena, pois agora vamos ao segundo sorteio. Fique atento, caneta, papel em mãos, tudo pronto, bolas posicionadas, valendo! Globo recarregado, já embaralhando, 50 bolas numeradas de 0 a 50. Vamos chamar o primeiro número do segundo sorteio da Dupla Sena. Bola vermelha, número 11, vermelha, 11. O Globo girando, você chamando, a sorte chegando, bola amarela, número 12, amarela, 12. Para a sorte, todo mundo é igual. Bola cinza, número 48, cinza, 48. Para você que está marcando, boa sorte, mais um número chegando, bola marrom, número 14. Marrom, 14. Bola azul, número 45, azul, 45. É agora, é agora, vai sair o último número, o sexto e último número do segundo sorteio da Dupla Sena. Bola preta, número 47. Preta, 47. Vamos confirmar os seis números sorteados no segundo sorteio da Dupla Sena. 11, 12, 48, 14, 45 e 47. As senhoras auditoras populares, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado, sorteio validado pelas nossas auditoras. Agora é só ficar atento à página da Caixa na internet, porque logo após a apuração, todos os resultados serão publicados. Você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Acesse loterias.caixa.gov.br